em autos do parque 2 aqui na avenida aqui próximo a rua f esse pedacinho aqui é uma quadra só nem de 200 metros prefeito não conseguiu mais que tem mais de cinco anos e não consegue arrumar isso aqui ó a vergonha aqui no alto do parque 2 próximo ao ponto final do ônibus que tem mais de cinco anos que é assim não consegue arrumar prefeitura não consegue arrumar isso aqui